Olá turminha, vamos nós para mais uma aula, aula de ciências agora, isso, opa, nós vamos estudar aqui o corpo humano, na aula passada nós já estudamos as partes do corpo humano, vocês lembram? Pois é, nós vamos rever este assunto hoje, nós vamos ver novamente, vamos revisar nesse assunto relacionado ao corpo humano, certo? As partes do corpo, mas antes de nós começarmos a ver, a fazer essa revisão, vamos escutar uma musiquinha bem legal que fala das partes do corpo e vamos ver para que serve cada uma dessas partes, Então vamos lá comigo, senta aí, ou então fica em pé, né? Que é para você ficar mostrando as partes do seu corpo e dizendo, participando da música, tá bom? Combinado? Então vem comigo, vamos lá! Vamos lá! Ela serve pra falar Pra que é que servem os meus olhos? Eles servem pra... Pra que é que servem os meus olhos? Eles servem pra... Pra que é que servem as minhas mãos? Elas servem pra... Um, dois, três, quatro, cinco... Pra que é que servem os meus olhos? Pra que é que servem os meus olhos? Ué, o que é que servem os meus olhos? Ué, o que é que servem os meus olhos? Eu acho que estou com a fome de um leão! Eu também! Ué, o que é que servem os meus olhos? Pra nossa aula de ciências, falando das partes do corpo... Nós vamos rever essas partes, né? O que é rever? Ver novamente, porque na aula passada, nós já vimos partes por partes, né? Então, vamos nós, ciências, o corpo humano, parte dois, hoje, oito de abril, né? Como tem... Ai, esqueci da data aqui! Oito de abril, mas hoje são oito de abril, certo? Olha aqui as crianças! O Paulinho e a Aninha! Olha como eles se cuidam! Estão vendo? Estão aqui usando máscara, né? Essa da máscara... Nanamáscara! Lembra da nossa dança? A máscara? Pois é! Depois eu vou trazer a música da máscara pra gente dançar, relembrar, né? Esses momentos legais lá dentro da sala em que a gente dançava a dança da máscara. Vamos nós! Corpo humano! O corpo humano, ele é dividido em três, olha aqui o número três, estão vendo? Olha, três partes, ok? Cabeça, isso, tronco e membros. Quais são as três partes que são divididas no nosso corpo? Vamos dizer, cabeça, tronco e membros. Muito bem! Então, essa é a divisão do nosso corpo. Cabeça, tronco, que é essa parte aqui, olha. E os membros, né? Que vocês já sabem quais são. Então, aqui na cabeça, quantas coisas tem na nossa cabeça? Meu Deus, vamos ver agora. Vamos começar daqui, olha. Tem o nosso queixo, que é essa parte aqui, né? O queixo fica na cabeça. Tem as orelhas. Nós temos duas orelhas, olha. Nós temos sobrancelhas. Olha as nossas sobrancelhas. Temos também duas sobrancelhas. Temos o cabelo. Temos a nossa testa. Temos os nossos olhos. Temos dois olhos. Temos o nosso nariz, que serve para cheirar. Os olhos para enxergar. O nariz para cheirar. Temos a nossa boca, que serve para comer, falar, cantar. Não é? Que coisa boa. E temos as nossas bochechas. Todas essas partes estão na nossa cabeça. Nós temos um queixo, duas orelhas, duas sobrancelhas. Temos cabelos, uma testa, dois olhos, um nariz, uma boca e duas bochechas. Todas essas partes que eu acabei de falar para vocês, elas estão localizadas na nossa cabeça. Vamos dizer de novo. Queixo, orelhas, sobrancelhas, cabelo, testa, olhos, nariz, boca e bochechas. Muito bem. Vamos agora para o tronco. Olha só. Tá vendo aí a parte do tronco? Nós temos aqui a barriga. Aqui temos a barriga, que fica no tronco. Temos o umbigo. A palavra não é embigo, viu gente? É umbigo. Temos o umbigo. Aí temos o peito, que fica aqui nessa parte de cima. Temos os ombros. E atrás do tronco nós temos as costas, certo? Costas, ok? Então, vamos recapitular. Aqui no tronco nós temos o peito, a barriga, né? Que nós chamamos também de abdômen. Temos o umbigo. Temos os ombros. E atrás do nosso tronco nós temos as costas, ok? Viram aí direitinho, parte por parte. Pronto. Vamos agora para os membros. Nós temos aqui, olha, os braços. Os braços, né? E as pernas. Os braços são os nossos membros superiores, que ficam na parte de cima. Superiores. E as pernas são os nossos membros inferiores, que ficam nas partes de baixo. Superiores em cima, inferiores embaixo, ok? Nos nossos braços nós temos as mãos, né? Temos os dedos, olha, aqui são os nossos dedos. Nos nossos dedos nós temos as unhas, certo? No nosso braço nós temos também o cotovelo, que fica bem aqui nessa região. Temos a axila, que fica aqui, certo? Certo? Vamos ver novamente, vamos lá. Nosso braço nós temos a nossa mão, as mãos, né? Nos braços temos mãos, temos dedos. Nos dedos nós temos as unhas. No braço nós também temos o cotovelo. E aqui no finalzinho do nosso braço, já pegando o nosso tronco, nós temos as axilas, né? Axila. Nós temos duas axilas, duas mãos, dois cotovelos. Nós temos nas mãos vinte e um, dez unhas, né? Nas mãos, dez dedos nas mãos, cinco numa, cinco na outra, não é? E nós também nos pés nós temos dedos, nós vamos já já ver. Agora vamos aqui para a parte de baixo. Nós vimos aqui, ó, os membros superiores, que são os braços, né? Nós vimos as partes do braço. Agora nós vamos ver os membros inferiores, que são as pernas. Tem o bumbum, que fica aqui na parte de trás. Tem a coxa, que é essa parte aqui. Tem o joelho, tem o pé e tem os dedos dos pés. E nos dedos dos pés nós também temos as unhas, né? Nós temos dez dedos nos pés, cinco em cada pé. Cinco dedos num pé, cinco dedos no outro, que formam dez dedos. Então nós temos dez dedos nos pés e dez dedos nas mãos. Dez unhas nos pés, dez unhas nas mãos, ok? Então tá aqui as partes também dos membros inferiores, certo? Vamos para a nossa atividade, vamos lá. Páginas cinquenta e quatro, cinquenta e cinco e cinquenta e seis. Eu já estou com o meu livro aqui, ó, abertinho na página, ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui comigo. Para a gente ver a atividade, pronto. Olha só, atividade na página cinquenta e quatro. Tem imagem de duas crianças, um menino e uma menina. O que é que você vai fazer? Você vai observar a fotografia das crianças para responder, certo? O que o rosto delas tem de semelhante? Você vai olhar o que elas têm de semelhante nos rostos. E o que elas têm de diferente? Aí você vai ver o que elas têm de diferente e vai escrever, certo? Aqui no caça-palavras, você vai procurar no caça-palavras oito palavras que representem partes do corpo. Então você vai procurar essas oito palavras. Eu vou dar uma dica. Eu vou dizer quais são essas palavras que você vai encontrar. Nariz, boca, mão, pé, olho, cabeça, braço e barriga. Você vai procurar essas oito palavras aqui no caça-palavras. Na página cinquenta e cinco, você vai escrever as partes da cabeça. Tem até o cérebro, onde nós vimos na aula passada. Lembram? Pois é. Então você vai completar, vai escrever os nomes de cada parte da cabeça, de acordo com as setinhas e depois você vai preencher a cruzadinha usando... Respondendo essas perguntas aqui, completando a cruzadinha. Um, parte do corpo que chamamos de barriga. Aí você vai dizer que parte é essa nós chamamos de barriga. Mas também tem outro nome que eu até falei, né? Dois. Está localizado dentro do crânio. O que é que tem dentro do nosso crânio aqui, ó? Que faz a gente pensar. Pois é. Nela ficam os olhos, duas orelhas e uma boca. Que parte é essa do nosso corpo que ficam os nossos olhos, as orelhas e a boca? Você já sabe. Vamos lá. Próximo. Liga a cabeça e o tronco. Que parte é essa aqui, ó? Que liga a cabeça e o tronco. Que parte é essa? Você vai escrever. São divididos em superiores e inferiores. Que membros são esses que são divididos, né? Que partes são essas que têm essa divisão de superiores e inferiores? São os... Começa com M. Isso. Pronto. Pronto. Vamos para a página 56. Na página 56, nós temos aqui, olha. Você vai ordenar as sílabas e formar as palavras que completam, certo? Aí tem assim. B, saca. Tem cotron. Sosbra. Aí você vai e vai responder. Na tem o cérebro, os olhos, a orelha, o nariz e a boca. U é formado pelo tórax e o abdômen. Os membros superiores são os... Aí você responde. Aí, escreva a quantidade que existe em nosso corpo. Quantas bocas você tem? Quantos olhos? Quantos pés? Quantos narizes? Quantas mãos? Quantas orelhas? Você escreve o número aqui nos quadrinhos, ok? Essa é a sua atividade de ciências que está maravilhosa para fazer. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção, certo? Que na próxima aula de ciências, nós vamos estudar as partes do corpo humano, certo? Nós já estudamos e vamos estudar outra vez essas partezinhas que a gente viu novamente, tá bom? Para a gente aprender cada vez mais. Então, ó, beijo no coração, fica com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Não deixe de estar juntinho comigo lá nos nossos atendimentos, todos os dias, tá bom? Eu espero você. Tchau.